Com um olhar contemporâneo, a Ferragens Floresta antecipa tendências do mercado da arquitetura e decoração com produtos inovadores e modernos. Com três lojas na cidade de São Paulo e em constante expansão nos negócios, a Ferragens Floresta é um case de sucesso. Com uma grande variedade de produtos, puxadores, ferragens diversas, fechaduras, ferramentas manuais e elétricas, eletrodomésticos, metais e louças, mobiliários para casa e jardim de diversos fornecedores com a qualidade que seu projeto requer. Conforto e qualidade, estacionamento, espaço café e uma equipe de vendas especializada para atendê-los. Atenta ao mercado, a Ferragens Floresta disponibiliza um e-commerce completo com toda a linha de produtos, equipe dedicada, atendimento exclusivo e entrega rápida. Sempre inovando, levando qualidade requinte a seus clientes. Nós somos a Ferragens Floresta.